Fibrose pulmonar progressiva, é de fato uma doença pulmonar ou o que é fibrose pulmonar progressiva? Para responder essa pergunta, meu amigo doutor Gilmar Alves Onzin, professor da Unifoa de Volta Redonda, curso de medicina da Unifoa de Volta Redonda, ele está aqui no RS e vai explicar para a gente quais são os conceitos da FPP que estão sendo discutidos aqui. Obrigado Gilmar, por ter parado aqui e conversado com a gente. Eu que agradeço, meu amigo Mauro. Bom, antes de tudo, a FPP é um comportamento, um comportamento de doença que leva a fibrose e que progride, uma situação que avança de forma variável no tempo, mas que vai levando a um declínio progressivo da função pulmonar, declínio da qualidade de vida e podendo levar a pessoa ao óbito. Só que existem diversas doenças que podem evoluir com esse comportamento progressivo. Então, quando você fala em fibrose pulmonar progressiva, você está juntando no mesmo balaio doenças autoimunes, doenças de exposição, doenças de diferentes naturezas que comportam-se dessa forma e que é bem difícil você perceber isso logo no início do seu contato com o paciente. E é uma grande discussão que a gente pode presenciar aqui, sem um resultado, um desfecho dessa discussão, é a necessidade que a gente tem de conseguir identificar esse paciente de natureza progressiva de forma mais precoce. Esse é um ponto crítico. Porque geralmente é um diagnóstico lá na frente, quase que de exclusão. É um diagnóstico evolutivo. Então, os parâmetros que a gente utiliza do InBuild e das sociedades americanas, europeias e tudo mais, eles pedem que você aguarde um ano ou até dois anos para avaliar o comportamento da doença e avaliar perda de função pulmonar, progressão de imagens cicatriciais na tomografia para definir que você está diante de uma doença fibrosante progressiva. Só que, quando você esperou esse tempo para essa definição, nesse tempo todo o paciente deixou de ser tratado. Ele deixou de ser abordado terapeuticamente, muitas vezes, com determinadas drogas que poderiam trazer benefícios para ele maiores se fossem introduzidas anteriormente. Então, é uma situação que ela pede tempo para se definir, mas o tempo é um tempo que se perde na abordagem terapêutica individualizada. Então, é uma situação que está sendo buscado o quê? Marcadores, algum tipo de determinante que possa chegar e pegar esses pacientes de uma fase mais inicial e identificar que eles são pacientes com fenótipo progressivo, para iniciar uma terapêutica mais precoce. Tem perspectiva de algum deles? Existem vários biomarcadores sendo pesquisados, vários tipos de abordagens sendo estruturadas. Está se tentando uma abordagem mais personalizada, mais individualizada, onde ao invés de seguir esses critérios do inbuild, esses critérios das sociedades, você consiga uma abordagem mais pragmática e mais individualizada e que você consiga, conjugando diferentes elementos, você conseguir trazer esse paciente, caracterizar esse paciente de uma forma mais precoce. E o que teve de mais consistente, digamos assim, em termos de definição, seria a necessidade do pneumologista olhar doente por doente, comportamento por comportamento. Conjunto da obra, digamos assim, por conjunto da obra. E tentar antecipar ao máximo esse comportamento progressivo para manejo terapêutico adequado o mais precoce possível. Muito bom, Gilmar, muito obrigado por ter parado aqui e dado esse apanhado geral sobre as dúvidas da FPP, porque a dúvida que você tem, que eu tenho, que todos os nossos amigos pneumologistas têm, parece que é a mesma do Congresso como um todo. Exatamente. Obrigado, Gilmar. Obrigado você que está acompanhando o RS 2024 pelo Pneuma Imagem. Eu sou Mauro Gomes, editor do Portal, e você sabe, o RS 2024 é aqui no Pneuma Imagem.